Boa tarde a todos os munícipes que nos assistem, em especial aos nossos internautas e também às pessoas que nos assistem pela TV Zebrim. Eu inicio aqui hoje falando sobre alguns projetos de autoria do meu gabinete, que são projetos que eu acredito que venham a impactar diretamente no funcionamento da nossa cidade e também trazer melhorias para nossas pessoas. Foram sete projetos que entraram para a leitura hoje e também algumas indicações que vão trazer uma grande melhora, uma melhora muito significativa para a nossa cidade. O primeiro projeto aqui, que eu vou falar um pouquinho dele, vou até ler apenas o título dos projetos para não me estender muito e não extrapolar o meu tempo. institui no âmbito do município de Biguassu o programa de apoio às pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências, e às seus familiares e das outras providências. Quando temos uma pessoa que está sofrendo com um problema de saúde mental, essa pessoa necessita de tratamento, mas a sua família também deve ser instruída e deve adquirir um conhecimento de como lidar com a situação para que essa pessoa se sinta mais acolhida e tenha mais conforto num momento desse tão difícil. O segundo projeto aqui, ele institui a exigência de ficha limpa para nomeação de cargos comissionados existentes nos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal e das outras providências. Isso cabe assegurar que teremos sempre pessoas dignas e bem qualificadas para servir os nossos munícipes. O terceiro projeto, ele dispõe sobre a proibição de vereadores, assessores e outros agentes políticos intermediarem a realização de consultas e exames, intervenções cirúrgicas e qualquer outro procedimento junto à Secretaria de Saúde e da outras providências. Isso é uma situação que já ocorreu alguns problemas na nossa cidade e em outros locais e acredito que é de extrema importância fazer com que essas situações não ocorram mais e venham trazer algum desconforto a alguns de nós e aos nossos munícipes. Esse projeto aqui, ele dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar do município de Iguaçu com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia. Isso são assuntos que estão sendo muito elencados na nossa sociedade e eles precisam ter uma boa instrução para que as pessoas já tenham uma educação e saibam como agir nessas situações. Nós devemos prevenir e defender para que essas situações não ocorram. aqui esse projeto dispõe sobre a exigência mínima de escolaridade para a nomeação de cargos comissionados existentes nos órgãos de poderes executivo e legislativo municipal e das outras providências. Isso é mais uma forma e uma garantia para que seja prestado um serviço de qualidade e para que esse serviço ocorra com a maior celeridade possível. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas indicações. Uma aqui que eu estou reiterando já há algum tempo, que é sobre os reparos nas lajotas da rua José Antônio Cardoso, no bairro Bom Viver. O pessoal lá tem me procurado muito. A situação dessa rua está em estado de calamidade pelo fato de que aconteceu uma obra e devido a alguns problemas jurídicos, como desapropriação de casas que estão próximas ao córrego que ali passa, e estão acontecendo alguns entraves jurídicos. Eu tenho a informação do Poder Executivo e da Procuradoria que esses processos já estão em andamento, só que ainda vai demorar um pouco, e aquela população não pode ficar com aquela rua do jeito que está. Permita a parte, seu Maneca. Obrigado pela parte. Eu estou falando com o secretário de obra hoje, que parece que hoje exige decidir a diminuição daquela casa. E eu falei com o Marcelo, que tem aquela rua realmente, ela está sem comentário. Não tinha para ele mandar botar um concreto lá, um asfalto, uns pedaços mais ruins, mas em janeiro vai começar aquela obra. Está bom? Coisa boa, seu Maneca. O senhor, que é conhecedor nativo daquela região, deve estar recebendo muito mais reclamações do que eu. Mas aquela comunidade merece o respeito, uma comunidade que ficou abandonada durante anos. O Poder Executivo vem olhando a ela com carinho, só que a gente precisa dar uma celeridade. Como encerrou o meu tempo, eu tinha mais algumas indicações aqui para explanar sobre elas, mas, devido à falta de tempo, eu peço licença, presidente, e encerro aqui as minhas informações. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.